Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire E mano, é o seguinte velho, ultimamente eu ando tentando focar o máximo possível a melhorar Eu tipo, eu treino, 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 treino E treino, mas antes mano, se você quer ver eu treinando, quer jogar uma personalizada comigo Clica no primeiro link que tá na descrição, é meu link lá da Nonô, onde eu tô fazendo live todos os dias Então meu amigo, bora pra lá, tamo junto, segue lá a família E mano, eu tô tentando melhorar ao máximo, tá ligado? Eu tô tentando me dedicar, eu tô tentando aprender, eu tô tentando a melhorar Eu confesso pra vocês que não é o meu estado atual Eu tô melhorando muito em questões de movimentação, enfim Eu quero fazer um vídeo mais pra frente, mostrando como é que eu tô jogando exatamente Porque é uma coisa que tipo, assim, é nova, tá ligado? Querendo ou não, eu tô tentando focar, eu tô tentando entrar pro mundo do pro player, tá ligado? Pro mundo do competitivo Então eu tô tentando me dedicar ao máximo, tá ligado? Tô tentando aprender movimentação, tô tentando aprender um monte de coisa, enfim Mas querendo ou não, eu preciso de um pouco de tempo pra treinar, melhorar Só se liga, velho, foi uma partida muito interessante Mano, comentem aí se vocês acham que eu tô melhorando, se não Se tá mais ou menos, se tá ruim, que tem que melhorar, enfim, rapaziada Vamos embora e fico com o vídeo Dois mil seguidões Respeita Respeita a sua história, moço Mãe, mãe, respeita Respeita a minha história, rapaz Agora é só parceria, vou fazer um monte de parceria aí, ó Quem quer parceria, é só chamar aí, ó Manda só parceria Pizza pra comer na live Faz seus agradecimentos aí, Zé Obrigado aí, todo mundo aí, tá ligado? Rapaziada aí, ó Ih, rapaz, o cara caiu na nossa frente Ih, moiou Ih, embaixo Nossa, onde o Shark caiu? Nossa Tem cara aqui, embaixo, né, João? Opa, dei capa Matei um aqui É só, eu vi só um caindo aí, mano Eu também só vi um Quem é que tá aí em cima? Eu, eu, eu É o Subi Matou? Matei Então tamo susto, só Tamo susto, por enquanto Matei só um, maninho Maninho Tá mech, maninho Tá mech Maninho, não afaba não, maninho Afaba não Vem tranquilo Ele matou um, maninho Só que ele não caiu direto, não, maninho Cadê o kit? Só os dois kits Dois, o único kit que eu tenho Ele não caiu direto Tem um padu aqui, hein Vou para o meu colete 1 Eu fiz primeiro Oxe, maninho Aí trolou a paçoquinha, Ramanha Não, maninho aí tá É mina Ah, é mina Tô com quatro mina já aqui, Zé Meu Deus, vamos explodir tudo Vai ser a maior e melhor explosão De todos os tempos do Free Fire A Garena vai explodir A Garena vai ficar doido com a gente Eu não aguento com o Zé Oh, yeah Não, hoje você vai bater seu recorde de mortes Oh, MP40 aqui Opa, os caras loteou aqui, hein Pega a visão MP40 é minha Eu deixei aí Falei que ia buscar depois Pega a visão Ah, tem outra aqui Não, eu tô falando aqui, ó Pega a visão aí, ó Pega a visão aí, ó Tem cara aqui, Zé É, tô ligado Olha o upador aqui, ó Vou upar aqui Tá pra onde? Em cima, em cima, hein, João E aí, pra onde o Shack tá lá? Tem em cima, em cima, João Em cima Derrubei um Eu vou de cima? Tem mais um, tem mais um Joguei granada lá Valeu, Felipe, é nóis Felipe, me passa a sua ideia aí, mano 14 Tirei um danão da... Peguei ele Derrubei ele Tem outro por aqui, mano Já vi lá, ó o mapa lá, ó Ele deu a volta Deu a volta por onde? Por trás Aí, costa a minha aqui, costa a minha aqui Meu Deus Corre Derrubei Vai dar merda Acabou? Mais um aqui, mais um aqui, clã Mais um aqui Cadê eles, Zé? Achei Matei Boa Ah, ia pegar meu balão Que isso, cara? É, grita do índio quando mata Ai, cara Não consigo, mano Foi natural Ai, ai, lembra do zumbi, Ramanha? Zumbi Ah Zumbi 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 pigman Vou marcar o... Vou colocar a etiqueta na coca É verdade Ai, cara Doidão Que doideira, meu Piradinho Vamos colocar aí o nome da coca O Zé está tomando tudo, Zé Estou chegando aí Está chegando, é de Zé, menino? Os caras deixaram de rachar no bico Opa, tem cara em Fire Ah, um Fire? Fire, ele não errou Ele não caiu Ele não caiu Quer que te busque aí? Quer que te busque aí? Ih, rapaz, chegou aqui, ó Ô, clã Cadê os caras em Fire? Estão indo lá matar Ih, os caras estão ali Os caras estão ali Ai, ai, eles estão ali já Oi, oi Os caras estão de palhaçada Pera aí, meu Deus Ó, meu boneco não quer entrar Ô, os caras estão aqui Deixa eu sozinho Nossa, deixaram eu sozinho aqui, ó Arte suado Eles estão um pouquinho para frente Mano, vai cair na treta aqui já, tá ligado? Eu já... Como? Eita Mac, crazy Ih, pulei Nossa Vai pular? Vai pular não? Ih, tem cara aqui, tem cara aqui Ô, mano, eu entrei Dobre o bugadão Volta lá, volta lá Ó o bugadão, ó o bugadão Ai, Ravanha, consegue me merguer aqui? Ó os caras na direita, direita, direita Vem, 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 vem Vem aqui, mano Meu Deus Ah, não, Zé Coloca o gelo Derrubei isso aí Vou tá aqui, ó, Ravanha Matei Nossa, que capa Boa, jogou muito Aí, namorão Namorão Boa Cuidado com o gato Rila não, rila não, rila não Negador muito, mano Eu não tô aguentando não, mano E eu não estou aguentando O que é melhor na fama? Bipod ou coronha 3? Coronha 3 Coronha 3 Ah, depende, o B, você pode, entendeu? Eu sou o Zé, eu sou esquisito Ai, namorão, eu entrei no carro sem arma, meu irmão Que doideira Não pode acontecer isso aí, não Não, Zé, não pode Gostoso Vamos dar um rolê Vamo morrer na safe Atropela, o cheque, atropela Pega, pega Vai pra puta Que isso, mano Vou estacionar aqui na garagem, se quiser O que vocês estão usando, mano? Beleza, então Monta aí, monta aí Mano, vou pegar uma tirolesa aqui Fui Não, não, não Não entra, entra aí Oi, mano, esse carro é seu Falou, 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 falou Esse carro é seu? É financiado? Aí você vem Com baita olagem Eu mando o Mano Da goiaba Aí eu sou ruim Nós tá separado Vem, vem, vem Dá um negócio que eu já atiro em você Dá pistola limpa Marotei, hein, clã Tem cara que não Rampada, rampada, rampada aqui, ó Ih, tem mina aqui, ó Tem várias mina aqui, hein O Zé, o carro é só pra dois É cupê Pegaram o drop aqui já Vai na casinha de madeira ali na pedra Vai, 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 vai É, já pulei, já pulei, já pulei Eu vou por cima Baixo, você vai por cima Não entra Ó, aqui tá limpo Quadrante tá limpo Guarita, guarita Guarita, Zé, vai ter guarita, ó Aqui nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui Não Uhul Tem que não É, o Ravoy é muito cagado, velho Só, mano, só vi Só vi um corpo voando, mano Nossa, Ravoy O Ravoy é cagado demais Eu vou me aqui na cara dura Uhul, peguei o capa 3 Alguém tem mais munição aí? Rapaz, eu tenho nove gel aqui, velho Ô, eu cheguei Me dá um, Ravoy Me dá um Me dá um Pegue, pegue Me dá um Me deu gelo Gelinho Eita, isso aí não é gelo Isso aí não é gelo Isso também não é, não é, não Que é gelo? É, gelinho Gelzinho Eita, brilha Ah, minha, as mina é minha, filho É, estourou meu carro Mas como? Ah, se passar com o carro, estoura Aí, ó Tem gel aqui, ó Ah, não Nem mexe com isso aí, não Ah, não, não Coloquei a mina aí Não consigo mais subir, não Tô no telhado da casa Tá, eu tava com nove já Agora, tô com seis Dois, três Ai, 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 ai Nossa, quase me matei, mano Aparece burro Não, quase morri Opa, tem cara ali nas costas Olha o radar indicando Não sei que radar é esse Aqui, ó Tomou 20 Ih, rapaz Ih, rapaz Deu ruim aí, João Pra tu, hein Tá encurralado, hein Tá sola, hein, João Caldecante Essa vai ser a minha melhor Obrigado Matei Boa Ai, pá Só tinha ele Para Caiu fedendo, caiu fedendo Nossa, mano, eu sou pro player Safe, safe, safe Laude me concrata Concrata Havanha tomou todinho Sem agitar Tomei mesmo Tomou Tomo fim de montar uma Laude Ó, tem drop aqui, ó Tem drop aqui, ó O Havanha Cheirou estrogonofe Pô, não é por nada não Mas acho que vai vir Cara aqui do 341 Ai, papai Pô, tem cara aqui Tem cara lá, filho Tem mais também Tem mais também, João Cadê? Onde tá os caras? Eu não tô vendo No drop, eu acho Lá no NNN Nós temos que segurar isso na safe, mano Papo reto Vamos segurar eles Vamos segurar eles Esquece o shark Ó, na pedra e... Na pedra e no drop Esquece o shark Opa Deu capa Não dá cara não, Zé Não dá cara não, Zé Finalizei Então pegou no drop Pegou no drop Ah, mano Ele vai erguer o amigo dele Ele vai erguer Erguer o amigo dele Ih, rapai Mais cara com o João De capa no outro De capa no outro De capa no outro também Só capa um, mano Ai, na moral Não dá não, dá não Muito bom isso aqui Não dá não Ô, João Não atiraram você daqui, não Não, eu que atirei nos caras lá Não, eu vi Alguém Apareceu alguém aqui, mano É muito bom mesmo Ravain, desce a montanha pulando Em um pulo Em um pulinho Eu te peguei É nóis contra um É nóis contra um Essa vai ser minha melhor vitória do ano Essa vai ser a única vitória Da vitória da vida do Zé Deixa eu dar um xadão nele Dá, dá pra matar com pistola de tratamento? Dá, dá, dá Vamos, vamos então Panelada, 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 panelada Pô, ele colocou mina Ele colocou mina na casa inteira, hein Cuidado aí, cuidado aí Colocou mina na casa inteira, hein Nossa, ele tomou capa com a pistola de tratamento Batei na panela Mano Ô, eu tirei 150 com a pistola de tratamento nele, mano Eu dei uma panelada no bicho Ai, ai Quantas que você pegou o lezinho Faz um negocinho aqui Quantas que eu peguei? É, o Joãozinho pegou mais Eu peguei 3 Eu peguei 7 Deixa eu ver Ui, peguei 7 O dobro que eu vou fazer isso tudo Sem somar vocês Todos os seus kills da 8 Fica legal 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 Fica legal